E olha só, o nosso entrevistado de hoje, ele é empresário, diretor artístico, maratonista, essa eu não sabia, ele vai já contar mais para a gente sobre esse universo, educador financeiro, também não sabia, vai já contar mais para a gente também. E lá nos anos 90, ele fez parte do time da eterna rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, a Xuxa que hoje é o nome mais comentado aí das redes sociais, dos sites, da internet, por conta do documentário, fez parte do grupo Will Can Dance, o Will Can Dance eu costumo chamar que eram os assistentes de palco do Planeta Xuxa, do Xuxa Hits, junto com Cal, Cadu, Tom e Fly. Aqui no Vai Visitar Hoje, Fly, que vai ter um super papo aí com a gente sobre carreira, vamos fazer um rebobina, um volta-fita, que ele disse que adorou essa palavra, gente, então falar um pouco sobre lá, sobre os anos 90 e também sobre o que o Fly anda fazendo, já vai contar sobre esses pilares aí dessa carreira dele, de maratonista, de educador financeiro, de perrengues que ele passou aí ao longo da trajetória. Obrigado, Fly, sinta-se à vontade, seja bem-vindo ao UFM, seja bem-vindo ao Vai Visitar. André, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, queria agradecer a Daniela, que te deu uma moral aí agora, se preocupando com as suas imagens, preocupando com... Teve mais uma menina que estava com você aí. A Tauane, Tauane, Tauane Oliveira. Tauane, um beijo para você também, obrigado pelo carinho, pelo cuidado com ele, e mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui com você, peço mil desculpas com essa minha loucura dos meus horários, mas tudo tem um porquê, e agradeço a toda a sua audiência por estar aqui com a gente nesse momento, que a gente troca muita experiência. Eu sempre falo que eu não ostendo nada e também não sou especialista em nada, eu só gosto de trocar experiência. Troca de ideia é inspirar pessoas, né, Fly? A gente tem a nossa missão, que serve para inspirar outras pessoas. Mas, começando, vamos voltar lá nos anos 90? Vai. Vamos voltar lá em 1900... Na verdade, eu achava que era 1994, mas, na verdade, o Wilken Dance surgiu em 1992. Como surgiu... Não, o Wilken Dance surge em 1984. 84? É mais? É anos 80? 90, a gente entra na Xuxa. Nossa, tá aí. Não sabia também, sempre sabia. Então, como foi que surgiu? Primeiramente, como foi que surgiu a ideia do Wilken Dance? Porque já explica tudo, né? Foi o fenômeno das boy bands lá nos anos 80. Tivemos aí, polegada, menor, e o Wilken Dance. E eu quero saber também como é que surgiu, como vocês surgiram, como surgiu a ideia de vocês entrarem para o time, para o elenco da Xuxa. Porque a Xuxa já vinha de uma evolução de carreira, né? Os anos 80, show da Xuxa, público infantil. Foi para fora, voltou para o Brasil em 94, estreou o Xuxa Park, também um programa infantil, mas também com aquela pegada pré-adolescente. Veio o Xuxa Hits, já para o programa jovem, para a turma que cresceu com ela. E eis que surge o Wilken Dance lá nos programas da Xuxa. Como foi que surgiu? Como foi que vocês entraram lá nos programas? Na verdade, André, o Wilken Dance foi formado por questão de necessidade. Eu queria beijar na boca e as meninas não olhavam para mim. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar aos meus 13 anos de idade. E quando você começa a trabalhar e ganhar um dinheirinho, a primeira mulher que você ajuda é a sua mãe. Então, a minha vida começou muito cedo. Aos 14, a gente começa a querer dançar para beijar na boca. Porque as meninas não olhavam para a gente. A gente descobriu que as meninas adoravam ver os meninos dançando naquela época. Então, eu tinha uma orelha de abano que vinha aqui. Minha mãe não sabia se eu ia andar ou voar. As meninas não olhavam para mim. Quando eu comecei a dançar aqui, as meninas, nossa, como você é lindo. E ali a minha vida mudou. Então, por questão de necessidade, eu comecei a dançar e comecei a beijar na boca. Só que vivendo a minha arte, era muito difícil. Então, eu precisei trabalhar. Eu precisei arrumar um emprego. E, paralelo ao emprego que eu tinha no supermercado, paralelo aos meus estudos, o Yukendense começa a ficar conhecido nos bairros de São Cristóvão. Começa a ficar conhecido no Rio de Janeiro. E a gente, fazendo figuração em alguns programas de televisão, a gente sempre deixava um VHS ali na produção da Xuxa. E o Belo Dia, Oswaldo Bery, que era coreógrafo da época... Já faleceu, né? Sim, viu a gente dançando no programa dos Trapalhões e convidou a gente para ir para a Xuxa. Quando a gente chega lá no programa da Xuxa para dançar, tem todo um contexto por volta disso. A gente levou um disco de vinil, que tinha uns seis minutos. Nós éramos recebidos por Marlene Matos, pelo Bery e pelo My Boy, que era o sonoplasta da época. E a Marlene perguntou quantos minutos tinha a música do Yukendense. A gente falou que tinha seis minutos de música. E Marlene fala para a gente que a gente não podia dançar seis minutos, só três. A gente só queria mostrar o nosso trabalho, não teria problema nenhum. Ela falou que quando a música começasse a fazer fade-out, a gente tinha que parar. Quando ela começasse a baixar a música... E o Yukendense é chamado no palco da Xuxa, a Xuxa recebe a gente, a gente começa a dançar, vai ficando um minuto, dois minutos, dois, três minutos, a música começa a baixar, de repente a música aumenta. A gente conseguiu dançar os seis minutos. Xuxa vem entrevistar a gente, manda um beijo para quem? Eu falei que queria mandar um beijo para o pessoal do Carrefour, que patrocinou a gente com as nossas roupas, porque a gente não tinha dinheiro para comprar roupa. Agradecer o Carrefour. Xuxa fala mais um pouquinho de Yukendense. Quando a gente começa a dançar, que um no programa, acabamos de dançar, Marlene Matos abre o microfone e diz, Yukendense, vocês são os mais novos contratados da Xuxa. E ali a gente é contratado. Ali a gente é contratado. Na primeira apresentação, Marlene contrata a gente. É isso. Nossa, quanto tempo vocês ficaram lá com ela, Flay? Então, espera aí, vocês participaram do show da Xuxa? É, a gente começou show da Xuxa, depois teve Xuxa Park, Xuxa Ritz, Xuxa Ritz, também estava surgindo, e a Xuxa, eu vejo muita gente falando que foi uma porta de entrada do funk na televisão. E foi na época que teve também a troca das Paquitas, mudou o elenco, entraram vocês e também entraram as Paquitas New Generation. Mas o áudio de vocês foi lá, a explosão do Yukendense foi lá no Xuxa Park. Agora você falou que vocês levaram a música, então vocês chegaram a lançar trabalhos musicais também, né? Chegaram a lançar algum álbum? A música que nós lançamos foi um disco Snap Power, a gente só lançava, a gente não cantava ainda, a gente passou a cantar depois. Certo, porque todos os integrantes lançaram álbuns, lançaram músicas, lançaram trabalhos musicais. Lançamos um disco, lançamos três discos que o Yukendense lançou. Três discos, muito. E ficaram até o fim do planeta. É, o Yukendense ficou até dois mil e... Até dois mil. Dois mil, né? Aí teve uma nova... Eu continuei. É, Yukendense sai do planeta e eu fico. Eu começo a ser o coreógrafo do programa, eu administro todo mundo agora. Mas ele me convidou para ser o coreógrafo do planeta. E ali eu assumo toda a parte coreográfica do programa. Muito bom. Passado aí o Universo X, você também integrou o elenco do Caldeirão do Hulk como diretor artístico. Nas suas produções também, aqui na minha pesquisa, tem Malhação e a novela Cheia de Charmes. Como foi essa virada de chave, Fly? De dançarino para chegar ao patamar de... Gente, tem muita coisa para a gente falar ainda sobre a carreira do Fly, mas vamos aos poucos. De dançarino do programa da Xuxa, a diretor artístico do programa do Luciano Huck e de outras produções lá na Globo. Então, André, na verdade, tem todo um contexto. Muito obrigado pela moral que você está me dando, mas tem todo um contexto. Pesquisei muito. Estou vendo, mas vamos lá. Deixa eu te explicar uma coisa muito legal. A Rede Globo, ela me preparou para o mundo artístico. Eu estudei muito dentro da Rede Globo, mas eu nunca deixei de trabalhar na frente das câmeras. Quando eu começo a buscar as oportunidades internamente, fui estudar edição, fui estudar assistente de direção, fui estudar produção, trabalhei em todas as áreas dentro da Rede Globo. O porquê? Roberto Talma e o Vlad Meneghel sempre me falavam que se eu quisesse ser diretor, eu terei que conhecer todas as áreas da produção artística. E eu fiz tudo isso. Só que isso tem uma linha cronológica. Xuxa, Caldeirão do Hulk, novelas. Isso foi um crescimento aonde eu fui estudando e me aperfeiçoando. A minha vida como diretor artístico, ela vira em 2010. De 2010 a 2020, eu me torno diretor. De 90 até 2010, eu trabalhei em muitas áreas dentro da Rede Globo. Mas a minha vida muda como coreógrafo quando eu faço cheia de charme, porque eu chego na dramaturgia como coreógrafo. Dentro da Rede Globo tinha essas coisas, né? Se tu faz dramaturgia e faz variedades, tem um peso diferente. Mas quando eu assumo a direção artística da coreografia da novela, a minha vida muda dentro da Rede Globo. E ali eu já tinha sido promovido a diretor, entendeu? E aí eu fico com dois cargos. Eu consigo atender dois cargos. Na verdade, eu fiz da minha profissão o que a gente faz no mercado financeiro. A gente precisa diversificar. Então, qual é a minha profissão hoje? Eu sou diretor artístico, mas eu diversifiquei muito por uma questão mesmo de gostar, de fazer de tudo um pouco. Mas a minha trajetória dentro da Rede Globo foi como ator, coreógrafo, produção. Eu fiz de tudo para me tornar o diretor artístico que eu sou hoje. Deu para entender? E o bacana é que você falou da Cheia de Charmes, que é uma das novelas mais bem-sucedidas até da Rede Globo nessa última década. É uma novela lembrada até hoje. que é uma das novelas mais pedidas para reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Então, você só participou de produtos gigantescos. Programas da Cheia. A Globo foi me preparando para isso. A Globo foi me preparando para isso. É. E a novela Cheia de Malhação, que também é um produto de ouro. Fiquei dois anos como ator e fiz várias como coreógrafo. Agora, Flay, me diz uma coisa. Coreógrafo, diretor artístico, maratonista. Sim. É o amor por uma vida saudável, que segue sempre presente na sua rotina. Você se tornou maratonista, se tornou corredor, após perceber que a sua saúde física não ia bem. Conta para a gente aí desse momento também da sua vida. Na verdade, quando eu fui para uma vida diretor, eu passei por um problema muito sério, que não é vitimismo. Faz parte do mercado e faz parte do sistema. E hoje eu entendo isso perfeitamente. Depois de três leituras que eu fiz, que foi Príncipe de Maquiavel, As 48 Leis do Poder e A Arte da Guerra. Aí eu passei a entender. E eu não culpo o ser humano por ser assim. O ser humano é assim. Mas quando você passa a entender a natureza humana, você não sofre. Mas eu não sabia disso. E eu cheguei ao ponto do meu momento Will Smith. Só que em vez de eu ir dar um soco na cara de quem me provocou, eu fui embora. E depois que eu fui embora, eu busquei ajuda. E a Globo me ajudou. É por isso que eu tenho essa minha rotina hoje de quase 10 anos. De dormir às sete e acordar às duas da manhã para treinar. É por isso que eu sou apaixonado em estudar, correr, a cuidar da minha saúde mental. Então, eu tenho hoje a vida que eu tenho porque eu cheguei no meu limite. O limite do estresse. Foi isso. E serve até de... Uma lição de vida para as pessoas. Você, muito novo, vivenciou aí uma... Que era uma rotina muito exaustiva, né, Flay? Acho que todo mundo que a gente vê em entrevistas de pessoas que integraram o elenco da Xuxa, que participaram daquelas turnês exaustivas, aquelas turnês gigantescas, e todo mundo fala que era uma coisa bem exaustiva. E você chegou, como falou agora também anteriormente, a ter duas situações de ocupações importantíssimas lá na Rede Globo. Chega um momento que, se você não der uma desacelerada, e se não se cuidar, como você procurou, e se cuidar, cuidar da sua saúde, cuidar da sua saúde física, mental, do seu corpo, aí acaba dando uma exaustão perigosa. Se torna muito perigosa. E, Flay, me diz uma coisa... Mas o problema... O problema não foi a quantidade de trabalho. O problema foi a natureza humana. A natureza humana, certo. Entendeu? E você lançou uma webs... Você lançou uma websérie chamada Vida de Corredor, que retrata as corridas dos quais participa, né? É, na verdade, o Vida de Corredor... É porque, assim, tudo na minha vida eu gosto de compartilhar, né? E o Vida de Corredor, eu tentava mostrar para as pessoas... Eu não ensinava ninguém a correr nos meus programas. Eu trazia... Como era divertido correr. Durante a semana, eu levo o meu treino muito a sério. Eu acordo muito cedo para treinar. Mas, nas corridas que eu gravo, eu vou para me divertir. Então, de segunda a segunda, eu treino. Respeito a minha planilha. Eu recebo uma planilha semanalmente do meu professor Alexandre, que é de uma equipe de corrida chamada Filhas do Vento. Eu recebo tudo por aplicativo. E eu treino muito a sério. E nos meus programas Vida de Corredor, eu vou para me divertir. Eu viajo com a minha família para correr. Eu viajo para todo lugar do Brasil e para o mundo para correr. E aí, eu junto útil ao agradável. Eu produzo conteúdo. É isso. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Eu não sabia dessa sua vibe de corrida. Agora, o seguinte. Flyers. Vamos falar no diretor artístico, dessa vibe maratonista. Educador financeiro. Você passou por alguns perrengues na sua vida, na sua carreira. E isso fez com que você aprendesse mais sobre educação financeira. Eu vi uma frase sua que me chama... Aliás, eu vi um contexto em uma entrevista sua, em uma reportagem sobre você, que eu achei bem interessante. Eu queria que você falasse mais para a gente desse momento. Ganhou muito dinheiro e, em pouco tempo, perdeu tudo o que conquistou. Foi para o buraco e como uma fênix renasceu das cinzas. Foi nesse momento que você se despertou para esse momento de ser um educador financeiro, de levar essa sua mensagem para as pessoas, que é possível, sim, dar a volta por cima, mesmo diante de qualquer obstáculo que a gente tenha passado? Na verdade, volto para a necessidade. Em 95, minha mãe morre. E eu vou para o buraco junto com ela, começo a perder tudo. Meu pai, alcoólatra. Eu tive que sair de casa, fui morar com uma amiga, quase uma irmã, que me ajudou num momento difícil. E eu quebrei financeiramente, perdi tudo o que eu tinha. Quando você perde tudo o que você tem, quando você não tem mais para onde cavar, você só pode voltar. E aí, não tinha dinheiro para pagar ninguém para me ajudar. E aí, eu descobri um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Famosíssimo. É, apaixonei pelo livro. Comecei depois. Depois desse livro, eu li O Homem Mais Rico da Babilônia. Depois, li O Segredo de Uma Mente Milionária. E daí, foram todos os livros de educação financeira que você possa imaginar que existam. Todos que você possa imaginar, eu li. E aí, eu descobri que em quatro anos eu dei a volta por cima e me falei, pô, cara, não posso guardar isso só para mim. Só que, como é que alguém ia dar credibilidade para um cara que dança, coreógrafo, artista, falar de educação financeira? E aí, eu começo a fazer, começo a mandar e-mails para uns amigos, esses amigos não respondem, eu falo que não vou mandar elas para ninguém, no dia seguinte, todo mundo pede dicas. Desculpa. E aí, eu tive uma ideia de dar aula de educação financeira dentro da Rede Globo. E eu dei aula de educação financeira dentro da Rede Globo durante 17 anos da minha vida. e virou negócio, que hoje eu sou um cara que palestra pelo Brasil inteiro, hoje eu dou aula de educação financeira na escola da minha filha, isso me ajuda porque eu me tornei professor, acabei de fazer uma faculdade de pedagogia para poder dar aula, e hoje eu dou aula de educação financeira na escola da minha filha. E pelo fato de eu dar aula na escola, eu não pago escola, quer dizer, a minha educação financeira ajuda na educação da minha filha. Muito bom. E também tem o seu livro, né, Flai? Como sair do buraco desafia também os seus limites. Você leu muitos livros e aí acabou se despertando para escrever também o seu livro. E é muito bom, gente, porque esses livros que você citou aí, eu também já li alguns, eu tenho até o Secretamente Milionário, que eu li também recentemente, e para a gente se contextualizar, para a gente se entrar nesse universo de educação financeira, a gente às vezes nem precisa ter que chegar lá no fundo do poço para entender, né, entender de mercado, entender de finanças, entender de gastos e tudo. E eu tenho me despertado muito isso aí ultimamente, Flai, também sobre essa quesita. Eu estava uma época que eu estava muito gastando muito, gastando muito, muito, muito mesmo, e eu acabei que me, acho que o pós-pandemia, aquele momento da pandemia, na verdade, me ajudou muito a pensar e refletir. Muito bom. Você pensei em lançar um outro livro? Alguma outra? Sim, sim. Eu quero lançar Eu Sobrevivi, o nome do livro. Eu Sobrevivi, muito bom também. E para, além de escolas, também você ministra cursos em empresas e também tem opção online, né? É, na verdade, eu tenho um curso online que eu fiz para mim, que está no meu site, é um curso que as pessoas podem ir lá adquirir. Eu descobri uma coisa muito engraçada, que eu fiz vários lançamentos, né? Eu fiz um curso chamado Seis em Sete, adorei o curso do Érico Rocha, botei em prática três lançamentos, mas ficou muito cansativo para mim, e aí eu tomei a decisão de deixar que as pessoas procurem o meu curso sem eu precisar usar gatilhos mentais para forçar as pessoas a comprarem. Então, hoje eu tenho um curso de educação financeira online, adoro treinar as pessoas nas empresas, que as empresas me chamam para treinar, porque eu tenho uma experiência e um case muito grande dentro da Rede Globo educando os funcionários. Então, eu levo isso para as empresas hoje, esse treinamento, e eu gosto muito. Muito, muito, muito. Eu vou falar aqui para os nossos gestores de eventos, e de repente você vem para a Terezinha ministrar essa palestra. Muito interessante. O que é isso, Adia? Vamos abrir esse caminho. Você já veio aqui no Piauí? Com a Xuxa? Não. Não. Fui sozinho. Fui participar de um evento de estética. Acho que era um evento de estética, de tipo de salão. Ah, tá. Muito bom, então. Então, vai ter que voltar com esse curso, com essa palestra. E eu quero estar lá na primeira fila. Agora, Flay, coreógrafo, diretor artístico, maratonista, educação financeira. Tem mais alguma coisa que você tem vontade? Algum outro caminho que você tem vontade de se conhecer, tem vontade de explorar e dar de repente pensando em um plano, sei lá, de curto e longo prazo? Olha, nesse momento agora eu estou fazendo uma parada muito maneira, né? Depois que eu fiz o navio da Xuxa em março, eu participei do navio dela, eu fui convidado pela promoção, empresa que fez o navio temático dela, eu comecei uma nova fase profissional nessa empresa. Então, eu estou trabalhando como diretor artístico de todos os navios da promoção. Eu estava fora do Brasil, eu fui para Orlando nessa semana que passou, o Edu me chamou para ir para lá, na sexta-feira passada eu peguei uma viona que fiquei lá uma semana em Orlando no navio do Safadão e no navio dos Tãos e Chororó. Foi uma experiência incrível e eu estou amando trabalhar nos navios. É um desafio. E vai ter o próximo dela no carnaval, né? Sim, é o Carnaxuxa. Carnaxuxa. Agora, será que você tocou no nome dessa entidade da história da televisão? Eu chamo a Xuxa de entidade. Eu digo, gente, eu já tive a oportunidade de ver a Xuxa, conheci a Xuxa em 2000 e não lembro ano, quando ela veio para a inauguração daquela casa de eventos que ela tinha e as pessoas falavam muito, né? Gente, ela não existe, ela é uma luz e às vezes as pessoas exageram, mas você fica assim, hipnotizado. Mas, vamos para um intervalo rápido, vamos de música aqui na Boa FM, na 94.1 e daqui a pouco voltamos com mais Fly. Vamos falar agora de Maria da Graça Xuxa Meneghel. Voltamos já. Vamos lá, voltando. De volta com o Vibe Zital aqui na 94.1. Estamos batendo um super papo com o Fly, ele que já contamos aí um pouco dessa sua trajetória desde lá o começo do You Can Dance até esse momento da vida dele atual como maratonista, como educador, financeiro. E agora é o seguinte, Fly, o assunto do momento nas redes sociais, na mídia como um todo, é o tão aguardado documentário da Xuxa. Você já viu? Inclusive, hoje já saiu o segundo episódio. Você já viu algum? Não, não tive tempo ainda. Não teve tempo, né? E assim, Fly, como explicar aquilo tudo? quem é fã, como eu sou fã da Xuxa e acompanha o Universo X há muito tempo, eu ainda consigo ficar impactado com as imagens que a gente vê, o documentário que a gente vê nas redes sociais, mas você que vivenciou tudo aquilo, aquela loucura que foi o show em estádios, aquela loucura que foi. Você sente saudade daquela época? Sinto, claro, pô, foi um dos momentos mais maneiros. A gente que, tinha uma história muito bacana que a gente, por exemplo, eu morava no Morro da Mangueira, né? Quando a gente começou a trabalhar com a Xuxa, os quatro pegavam um ônibus em São Cristóvão, desciam no aeroporto, ia andando, entrava num avião fretado, viajava para as cidades, ficava em hotéis luxuosos, fazia o show, aquela loucura toda, depois voltava para o mesmo avião, voltava para o aeroporto e voltava a pegar o ônibus e subia o morro para... Tipo, a gente morava aí, que legal que a gente nunca perdeu o nosso chão, a gente sempre viveu dentro da nossa realidade, a gente sempre sabia que aquilo ali podia acabar. Seria passageiro. Sim, mas a gente sempre respeitou, mas foi um momento incrível, que é inesquecível. Eu trabalho com o Xuxa há quase 35 anos, irmão. Nossa, uma vida. Então, você vivenciou muita, mas muita, muita coisa. E uma coisa é fato, esse documentário, que não é só sobre a Xuxa, mas direto ou indiretamente é sobre todos vocês que fizeram parte daquele momento, que foi um dos momentos, um dos maiores momentos da televisão brasileira. Ela é, sim, a maior artista pop que o Brasil já teve e que se expandiu para a América Latina. da Lituxas, rápida, porque é isso aqui que é o celular ou é o Zoom? É porque está na tela, está na tela. Está, né? Mas dá tempo para fazer, né? Então, voltando, aí vamos lá de estar. E, além de ser um presente para os fãs, serve também que os fãs que acompanharam aquilo tudo de forma fervorosa, temos um papel super importante para essa nova geração para ver o quanto grandiosa foi a Xuxa lá nos anos 80, 90 e também 2000. Agora, Flay, é um assunto um pouco, às vezes, se chama até de delicado, mas não tem como não deixar de falar sobre Marlene Matos. Como Marlene? Pronto, já disse que é uma Marlene. Marlene Matos, indiscutivelmente, é uma grande profissional, ela que comandou aquilo ali. Eu não tenho o que falar da Marlene, eu não tenho o que falar da Xuxa, eu amo as duas igualmente. De forma intensa. É, para mim, foi muito ruim quando as duas se separaram, mas as duas sabem o carinho. E você estava lá na época, não é, Flay? Na época da separação? Isso. As duas sabem o quanto eu as amo, as duas sabem que eu trabalho para as duas, elas sabem me respeitar como eu respeito todas as duas, entendeu? Isso, para mim, é maravilhoso. Xuxa sabe da gratidão que eu tenho pela Marlene e Marlene sabe o quanto é importante eu estar ao lado de Xuxa. Isso, para mim, é maravilhoso. Eu lembro, eu achei assim uma coisa muito massa da tua parte, eu não lembro em qual programa foi das inúmeras homenagens que a Xuxa recebeu em programa de TV, eu não lembro qual foi o programa agora, mas eu lembro de um depoimento seu, eu acho que um daqueles programas de aniversário dela, naquele estilo programa dela na Globo, e você deu um depoimento falando assim, independente do que aconteça, eu sempre vou estar com você, eu lembro até das tuas palavras, se você lembra desse seu depoimento, independente do que aconteça, eu sempre vou estar com você, o que você precisar de mim, você vai me ter e assim, e foi isso, você seguiu tendo essa aproximação, essa proximidade, esse carinho mútuo pela Xuxa e agora também pela Marlene, assim, a Marlene falou uma frase que eu achei muito interessante, é o seguinte, que ela falou que acertou mais do que errou, e isso, pela proporção que tomou, ela teve muitos acertos mesmo, e vamos dar a César o que é de César, agora, Flay, e sua relação com os outros integrantes, você ainda tem contato com os meninos, contato com as paquitas? todo dia, todo dia, você tem grupo de WhatsApp? Temos, o grupo Uquendance, eu tenho com os meninos. Com o resto da equipe não tem grupo não, porque eu vi que as paquitas tem um grupo, aí no caso vocês também tem outro grupo. A Xuxa, com as paquitas acho que tem, mas é normal, né? É normal, Ah, sabe o que eu estava me lembrando bem aqui? Gente, tem um dos vídeos que é um dos virais aí da internet seus, que foi, você gravou o vídeo com a Dani Bananinha, aquele vídeo que é você ensinando como chegar, ensinando os homens como chegar numa mulher, que era até a música, eu acho que é a que toca, please don't stop the music dela. Please don't stop the music. Please don't stop the music. E assim, você ensinando, olha, não faça isso, não faça aquilo, e é uma utilidade pública, é uma utilidade pública para se evitar qualquer situação de assédio. Eu amo aquele vídeo, amo, 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 amo. E Flay, e Planos, o que é que você tem em mente aí para, nós sabemos, tem uma frase que eu acho o máximo, o céu é o limite. Para você, o que é que você pensa, além de estar investindo nessas suas carreiras, tanto de, do educador financeiro, na sua vida, geração saúde, de conselho maratonista. Você tem algum projeto ainda para a televisão por trás ou por frente das câmeras? televisão não. Televisão não. Não tem, né? Vou fazer, vou te mostrar uma coisa, tá? Ó, aqui é o meu escritório. Maravilha. tá? Aqui? Ei! Aqui? Eu vou melhorar essa câmera aqui porque tá um pouco escuro. Só vou compartilhar com você porque... Ok, calma aí. Gente, o escritório dele é icônico. Tá? Ó, vou cortar a câmera, tá? Ei! 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 ! Nesse espaço, a magia acontece. O meu objetivo é montar meu podcast. Eu tô aqui editando algumas coisas do navio que eu participei. Eu quero trabalhar pra mim. Eu quero me entregar para a promoção, 100%. Eu quero continuar produzindo conteúdo. Quero continuar dando a minha aula de educação financeira. Quero cuidar da minha família. Eu acordo, sempre tenho coisa pra fazer. Eu adoro estudar, adoro ler, adoro correr, adoro dormir cedo, adoro acordar cedo, adoro trocar experiência como eu tô trocando com você aqui. Eu sou energia pura. Não há um único dia que não tem alguma coisa que eu não possa fazer. Desde o primeiro dia que eu saí da Rede Globo, eu nunca deixei de fazer nada. Não tive luto. Agradeci a Rede Globo por tudo, saí de cabeça erguida, erguida, e não parei desde o dia que eu saí da Globo. Então, eu sou um cara muito realizado profissionalmente e tô muito feliz nessa nova fase dos cruzeiros que aconteceram no exterior e que estão acontecendo aqui no Brasil. São 14 cruzeiros e um desses cruzeiros vai ser o da Xuxa. Perfeito. Eu quero ir. Olha, se eu for pro Carnaval, quero te conhecer pessoalmente, viu? Tirar uma foto contigo. É um prazer, meu amigo. Você viu o Flash Mob? Vi. Ficou perfeito. Você viu? Ficou perfeito. Agora, Flay, estamos chegando aqui já na reta final da nossa entrevista, desse bate-papo delicioso aqui na Boa FM. uma palavra que resume flying. Gratidão. Felicidade. É. Vida. Força de vontade. E a coisa mais importante, seja quem você é, seja livre, faça o que você quiser fazer. É isso. A gratidão é um do... Eu sempre falo isso, a gratidão é um dos maiores pilares da vida, né? Do nosso ser como pessoa, como luz, como energia. Quando a gente é grato, as coisas fluem de uma maneira tão intensa, né? Tão maravilhosa, é uma coisa que quem... Quem é grato, quem transmite a gratidão, vê que os caminhos se abrem. Meu querido, eu quero muito agradecer a sua presença no programa de hoje. foi muito bom bater um papo com você, saber mais sobre essas coisas que eu, particularmente, não sabia sobre esse seu momento de suas vagas maratonistas, educador financeiro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ele foi um querido, gente. Eu mandei uma direct para ele, prontamente ele para receber e responder o topo. Você estava fora do país, né? Quando eu voltar, fala comigo assim, foi super. Obrigado. Desejo para você cada vez mais sucesso na sua trajetória. Você, assim como a Xuxa, fez parte das nossas vidas, nossa infância, nossa adolescência. E é isso. E vem aqui em Teresina. Já está convidado. Já vou passar aí a sua vibe de palestrante, de ministrar o curso para trazer esse material para cá, para as pessoas conhecerem esse outro lado do fly. Obrigado, tá, Flávio? Obrigado você, obrigado a sua audiência, obrigado a toda a rádio, obrigado a todos que estão nos ouvindo agora e gratidão. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no seu coração e me sigam nas minhas redes. E, novamente, eu quero te agradecer por ter ficado aqui com a gente, por ter batido esse super papo aqui no Vibes e tal. Volte sempre e da próxima vez venha presencialmente a Teresina para trazer aí o seu curso para as pessoas. Se educar financeiramente é sempre bom e é válido para todo mundo. E para quem quiser contratar, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, as redes sociais, Flávio? É muito fácil, é só me achar no arroba fly, F-L-I-Y Flávio Wagner e Wagner é com V, Flávio Wagner, você me acha em todas as redes. Lembrando que a entrevista completa com o Flávio vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube no Meio Norte Mais e nas nossas redes sociais arroba boa FM. Você pode saber tudo o que rolou nesse bate-papo aqui. Mandar um beijo para todos que participaram do programa e voltamos na próxima quinta com mais Vai Visital. Lembrando que próxima quinta aqui o nosso entrevistado vai ser Ana Paula Almeida, fez parte também do Universo X, ela foi a Paquita, a Pituchita Bonequinha, então próxima quinta-feira tem Ana Paula Almeida também aí sobre esse momento de documentário da Xuxa sobre carreira, sobre momentos. Flávio, lembrei uma pergunta que eu tinha para te fazer, lembrei agora. Você não apareia para participar de rádio show? Não. Ou já recebeu algum convite? Já. BBB? Fazenda? Não. Não. Qual foi? Pode falar? Ah, não. Não, não queria falar. Não vale a pena, não. Então, é isso. Certo. Beijo, Flávio. Sucesso, querido. Então, estamos encerrando o nosso programa por aqui. Próxima quinta-feira voltamos com muito mais vibes e tal para você aqui na 94.1 e também no canal 20.2. Voltamos aqui na 94.1 e também no canal 20.2. Beijo, Flávio. Tchau, gente. Tchau.